Ieloron rua no Lurecin Rua, fulano dezembro, Tinang-ne, Timor-Leste, resiste e riqueza caso positivo COVID-19 e ruse cidadão Timor-Ruang, Nenrua. Ministra de Saúde Odete Maria Freitas belo atua informação no ruse conferência imprensa e centro médico e coladilha terça semana, né? Passagero Nenrua, né? Ida o idade hat no Lurecin Tolo, no idacelo cu idade o rua no Lurecin hat. Cidadão Nenrua, né? Halao viagem, ruse nação indonésia, no Dadaun, né? Isola, né? Isola, né? Isola, né? Isola, né? Isolamento, Veracruz. Nenrua, né? Ida o idade, o idade, 43 anos, sexo masculino, mas é assimptomático. Halao viagem, ruse cibogor, babale, ia dia 5 de dezembro de 2020, robatic e, depois, ruse cibale, mas é a Lá Boa na cidade, que ocupa, e é a Loura 6 de dezembro de 2020, não é a Coupa. O Coupa é a Tamboa, e é a dia 7 de dezembro de 2020, não sai da fronteira a Tamboa em Vatugade, e é a dia 8 de dezembro de 2020. Total de passageiros, mas é a Amuto com... Passageiro de uma Amato positivo, com Covid-19, e é a dia 8 de dezembro, com 186 pessoas. A Rússia, 186 pessoas, 102 pessoas que estão fazendo auto-quarantina, que a carantina está todo, a carantina não é o mesmo governo para parar na bacira. 84 pessoas que estão fazendo auto-quarantina, e o Hotel Balong Nessang, e o Palm Beach, e o Pila Tama Apartment, e o Pacha Apartment, e a Resilência Privada, e a Mocia Privada, e a Cora Calo, e a Sanyo Maraci, e a Beach Garden, e informa-me a você, Cata, a sua época, a paciente refere, que a foto é dia 16 de dezembro de 2020, e o resultado, se atestem, relata, hoje em dia 22 de dezembro de 2020. O paciente, o passageiro vai na rua, e o segundo, foi idade de 24 anos, sexo masculino, assintomático, a viagem no Simala, Surabaya, a Coupa, a minha Coupa, e a dia 2 de dezembro de 2020, o Lion Air, no Rússi Coupa, e a 6 de dezembro de 2020, a Coupa, Calandima, e a Coupa, a minha viagem no Rússi, a Coupa, e a dia 8 de dezembro de 2020. Passageiros, nos passaginos mei ramonto conia, colar, elas te miam ramonto conia, e a 8 de dezembro de 2020, hamonto 186 pessoas, uma equipe, na Bema, se tu miam ramonto, que nesse, ou paciente no primeiro, caso, é o paciente nebema primeiro, E a oportunidade nem ministra da Saúde apela para a comunidade a to cumprir na FAT em medidas sanitárias, onde prevê a Covid-19 durante a celebração natal no TINAPON. Eficenia Babo, Jacinto Fuca, GMN.